Também queria dizer que aqueles que me insultaram, chamaram-me nomes, fizeram montagens de mim para conseguir ter fama, digo já que não conseguiram, que não conseguiram. E mais, essas pessoas que andaram o tempo todo a fazer montagens, a chamar-me nomes, e a pôr coisas no site de porno, ficam-nos a saber, que vão ter uma surpresa, mas muito, muito agradável, muito, muito agradável. Eu não estou, eu neste vídeo, eu não estou a brincar, eu estou a falar a sério. Desde a denúncia que me fizeram, essas coisas todas que me fizeram a mim, essa maldade que me fizeram a mim, digo-vos já, àqueles que fizeram isso, que vão ter uma agradável surpresa. Mas é uma surpresa que vai haver muito vermelho. Ok? Vai haver muito vermelho. Eu... Eles pensam que eu... Eu me esqueci. Que vou... Que vou perdoar a eles. Pois muito bem, mas não vou perdoar. Vai ser feita a justiça. Com CR8. 18.